Olá, gente, boa! Como é que vai? Tudo beleza? Prazer, Eduardo, estar aqui mais uma vez na telinha do seu smartphone, essa nova TV do século XXI. E voltando aqui para falar sobre o que a escola não vai te ensinar. Sabe o que a escola não vai te ensinar? Como você gerenciar o seu tempo? Tempo hoje é a coisa mais preciosa que existe para cada ser humano. Se você aprender a gerenciar o seu tempo, você sai na frente de várias pessoas. Você sai na frente e você se torna tendência e você começa a beber água limpa, água frágica. Tempo não é dinheiro, tempo não é felicidade, tempo é vida. Se você comprar o seu próprio tempo, se você não trocar o seu tempo por dinheiro, você vai aprender a ser gestor do tempo. O tempo é algo mais precioso. Todo mundo tem 24 horas durante o dia. Agora, como é que você gasta o seu tempo? Como é que você investe no seu tempo? Como é que você usufrui do seu tempo? Então você tem que ser o quê? Gestor do seu tempo, empresário internauta. E hoje eu estou aqui para provocar você, para mostrar a você por que a escola não ensina isso. Isso você não vai aprender no ensino tradicional. Você vai aprender aonde? Através dos livros. Através da turma da andragogia. Quando você se torna autodidata, quando você tem compromisso em aprender e crescer o tempo todo, você se torna um gestor do tempo, do seu próprio tempo. Porque você cria uma disciplina. Essa disciplina vai gerando liberdade de tempo para você. Tempo é tudo. Tempo é vida. Então fica comigo que eu vou partilhar com você sobre algumas dicas para você sair na frente. Tá legal? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, tá aí? Inscreva-se no nosso canal. Estou no Instagram, eber.ebersonbrito. E lá você vai encontrar todas as minhas redes sociais. Hoje eu estou sempre partilhando coisa boa para o nosso desenvolvimento pessoal, intelectual, emocional. Tudo que for para edificação nossa nesse planeta Terra e acender novas velas, nós estamos aqui contribuindo. Tá legal? Então vamos lá que eu vou partilhar com você sobre essas dicas de você, o tempo a seu favor. Vamos lá, que eu vou apertar a telinha aqui e vou te chamar para essa apresentação. Vamos lá. Vamos lá, meu empresário, internauta, empresário, ouvinte, jovem, garfo e outro. Você muita gente está agitado, está na correria do dia a dia, está correndo atrás do dinheiro, está correndo atrás outro tempo. Então hoje eu quero partilhar com você aqui. Eu já partilhei na minha telinha três linhas da mentalidade. Um mapa mental que estava dentro aqui, dentro da minha escola, eu estou partilhando contigo. A escola não vai te ensinar como ser um bom vendedor. O sistema de ensino educacional não vai te ensinar isso. O sistema de ensino não vai te ensinar como empreender, ser um empreendedor. A escola também, o sistema de ensino tradicional, eu não tenho nada contra o sistema de ensino tradicional. O que eu tenho é aquilo que não te ensina. E hoje eu estou partilhando com você, jovem, garfo e outro, para você ser uma pessoa diferenciada no planeta Terra. Não vai te ensinar como negociar. E agora eu vou partilhar com você o que a escola não vai te ensinar, é como gerenciar o seu tempo. Ninguém nunca falou isso e ninguém nunca vai falar sobre como você gerenciar. O que você aprende é quando você se torna auto-service, sabe? Você escolhe o que quer estudar, você escolhe o que quer ler e você se torna uma pessoa diferenciada no planeta Terra. Então hoje eu vou partilhar com você como você gerenciar o seu tempo. Eu separei algumas dicas de livros, alguns insights, algumas sacadas para você ser provocado, estartar dentro de você esse conceito, tá beleza? Então vamos lá. Como gerenciar o seu tempo? Quais foram os livros que eu vou partilhar aqui, que eu separei para partilhar com você? Vamos lá. Eu vou partilhar com você aqui três livros, mas existem mais. Se você sabe de algum outro, deixa no comentário que eu quero partilhar com você. Vamos lá. O primeiro livro que eu quero partilhar com você é do Cristo Barbosa, A Triga Dia do Tempo. Ele vai te provocar o que é prioridade, o que é urgência, como dizer não. Então, para você não ficar na procrastinação, você está sempre começando. Então esse livro, A Triga Dia do Tempo, ele vai te dar esse start. Produtividade para quem quer tempo. Você vai encontrar nesse livro também várias dicas do Jerônimo, tá? Sobre produtividade. E o outro livro também fantástico, vai transformar a sua vida, é o milagre da manhã. Esse livro vai te dar várias mensagens, como você acordar, fazer aquele período de meditação, de leitura, de você se tirar as dervas daninhas da sua vida, da sua jornada, e você focar no que é mais importante, que é a sua produtividade, é o milagre da manhã na sua vida. Então fica aí com essas dicas de três livros na telinha do seu smartphone. Se você quiser saber mais, vai deixar na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Só você clicar no link na minha bio, você vai encontrar maiores informações, dicas de livros. Tá legal? Então esses três livros eu quero partilhar com você, sobre gestão do tempo. A treia do tempo, produtividade para quem quer tempo e o milagre da manhã, tá? Esses são os três livros. E os cursos que eu vou partilhar com você é a gestão do tempo e produtividade pessoal. E através do canal meusucesso.com você vai encontrar várias aulas, várias dicas como você ser gestor do seu tempo. Tempo é vida. Tempo é onde você consegue usufruir e curtir as 24 horas. Muitas pessoas falam, ah, tá passando muito rápido, às 24 horas do dia. Não, o que falta é ser gestor do tempo. 24 horas todo mundo tem. O que acontece na nossa jornada é que a gente fica procrastinando, fica naquele loop da preguiça e muitas vezes a gente não alcança o êxito que nós queremos. Tá beleza? Então fica aí com essa dica, com essas sacadas que eu quero partilhar com você. Então, como gerenciar o tempo? A escola não vai te ensinar. O que a escola não vai te ensinar é como você gerenciar o seu tempo. Então fica com essa sacada e até a próxima transmissão. Acompanhe esse mapa mental no meu blog. Eu vou deixar logo aqui abaixo para você ter acesso e encontrar tudo linkável para você rapidamente adquirir esses livros. Tá legal? Forte abraço do Emerson Brito. Até a próxima dica. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.